Olá, coleguinha, tudo bem? Se liga nesse problemãozinho aqui, que eu achei interessantíssimo, beleza? E aí, vamos raciocinar aqui. Antes de ontem foi terça-feira. Amanhã é dia 10. Ontem foi... Vamos lá. Eu peço para você tentar resolver antes de ver minha resolução. Tá ok? Essa questãozinha aqui, você precisa só pensar um pouquinho. Só um pouquinho. Não é nada demais. Pensa aí, depois volta aqui e veja a minha resolução. Tranquilaço, certo? Antes de resolver, peço para você deixar o seu like nesse vídeo em 3, 2, 1. Deixa o like aí. Agora, vamos lá. Perceba só que aqui temos... Antes de ontem foi terça-feira. Vamos colocar assim, ontem... Antes de ontem... Antes de ontem... Hoje... E amanhã... Beleza? Olha só o que diz aqui. Antes de ontem foi terça-feira. Antes de ontem foi terça-feira. Antes de ontem foi terça-feira. Ontem, logicamente, se antes de ontem foi terça-feira, ontem foi quarta-feira. Hoje, quinta-feira E amanhã será sexta Beleza, construindo aqui a tabelazinha, né? Agora vamos ver os dias Amanhã é dia 10 Olha só, amanhã será dia 10 Logicamente que hoje é 9 Ontem foi 8 E antes de ontem foi 7 Agora, feita a tabelazinha, vamos analisar as alternativas O que queremos? Ontem Ontem Aqui, olha Aqui no item A Diz que ontem foi quinta-feira Não, foi quarta No item B Foi segunda-feira? Não, quarta Aqui, olha Quarta-feira temos no item C E no item D Qual foi o dia? 8 No item C aqui, olha Ontem foi quarta-feira Dia 8 Podemos marcar item C Beleza? Compreendido aí, olha Gostou dessa questão? Acertou? Se você gostou, acertou aqui, olha Deixa aqui o seu like E um forte abraço Valeu E até a próxima Tchau, tchau